Música Aqui no auditório do Centro de Línguas Unidas Brasília, artistas de vários segmentos estão reunidos para lançar a coleção Arte Brasília. A coleção Arte Brasília é um acervo para a didática que vai ajudar os alunos do ensino médio a compreender o rico e diverso panorama cultural do Distrito Federal. A coleção Arte Brasília visa aproximar os artistas dos alunos do ensino médio, provocando o chamado binômio arte-educação. A Daniela é artista de teatro. Daniela, para você, qual a importância dessa coleção estar chegando às escolas? Bom, acho fundamental que o ensino hoje consiga trabalhar a arte de uma forma mais humana e mais próxima da realidade do aluno, né? E aí a nossa realidade da cidade, né? A realidade de Brasília, tratando dos artistas que estão produzindo isso aqui, que estão criando isso nesse momento da cidade, 53 anos, assim, acho fundamental, inclusive para a própria formação da identidade desses alunos, desses cidadãos que vão sair da escola e que vão realmente estar aí tendo filhos e constituindo e fortalecendo essa cultura que a gente tem aqui, né? Então, ter contato com isso agora, nesse momento, acho que, assim, a gente sempre tinha que ter tido isso, assim. Fico feliz de ter chegado agora, mas, assim, dá aquela ansiedade de o que mais a gente pode fazer para que isso se torne uma realidade maior ainda no cotidiano da escola e dos alunos e da juventude, assim. A coleção Arte em Brasília, Cinco Décadas de Cultura, ela reúne dez títulos. Todos esses títulos referem-se a uma contextualização histórica da arte no Distrito Federal desde os seus primórdios. Contempla cinema, literatura, teatro, artes visuais, artesanato, as manifestações populares. Enfim, é uma coleção que traz um olhar de identidade cultural do Distrito Federal. E ela chega a todas as bibliotecas escolares do ensino médio, as bibliotecas comunitárias ligadas às coordenações regionais de ensino, as bibliotecas também das escolas parques, que fazem um trabalho específico com arte. E é uma coleção que ultrapassa a abordagem meramente dos professores de artes, né? Porque ela tem uma linguagem bastante universal. Porque ela faz uma contextualização realmente atrelada, associada ao contexto histórico da inauguração de Brasília, da criação de Brasília. E como se formou esse caráter cultural de Brasília. Como se deu essa identidade cultural de Brasília. Como se deu as reinvenções dos povos que vieram de outras regiões, formaram Brasília, agregaram aqui a sua cultura e reinventaram essa cultura no contexto do Distrito Federal. Tchau! 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 Tchau!